Fala, guys! Tranquilo que a igreja era com o Aydon Video. E dessa vez a gente tá aqui numa sumonada novamente. Fazia tempo, não é? Fazia tempo que eu não trazia uma sumonada em vídeo. Tamo aqui na conta do Lord Askerd, né? Que é o... É, velho. Ué. Não é a dubladora? Ué. A dubladora dela é boa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, ó. Ó. Toma. Ah. 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 Fala como se ela fosse, né? Ah, pita. Então toma. Ó. É, sem dizer. É, vamos lá então. Vamos sumonar aqui. Vamos sumonar aqui. Temos a Huayong no banner e a Huayong no banner. Então, qual Huayong você vai pegar? A de fogo ou a grama? Atualmente a Huayong depois do nerf, né? Ficou bem... Né? E a Huayong agora é a Huayong atual, só que um pouquinho melhor. Pelo que estão dizendo. Eu vou lançar na Arunca que o Heber pediu, né? Que é o dono da conta. E ele também quer que eu dê bala em místicos. Ele diz, pode dar bala nos místicos. Em quem? Nos três? Na Stene, né? Ele quer a Stene. Vou botar a Stene aqui, né? Então, vamos partir. Não tem outro papo. É isso aqui. É bala e toma. Arunca, já peguei. Já peguei. Parabéns aí, Heber. Meus parabéns. Já pegou. Já vou esquipar isso aqui. Já vou esquipar. Já pegou aí, ó. Parabéns, cara. Pô, olha aí, ó. Olha aí, ó. Ah, tamo junto. Pegou mesmo, caralho. Acabou. Pronto, agora a gente vai pra... Eu sou assim... Eu sei, hein? Eu não consigo não ser picar. Eu tô hoje bem, tá ligado? Hoje eu tô bem. Eu peguei uma MLS repetida na minha conta. Eu sei, é triste. Mas você vê que eu tô meio que com sorte. Só que um pouquinho de azar na sorte. Por exemplo, agora eu sumonei. Aí como eu peguei de primeira, a sumonada acaba muito rápido. E o que acontece então? Menos conteúdo pra mim. Sorte no azar, azar na sorte. Alô, eu vou pegar a Stenny aqui, né? Peguei a Stenny também, porque é aqui. Eu não sei o que aconteceu. As minhas mãos. As minhas mãos. Ah, que pena, hein, Heber? Leuzada aí pra tu, tá? É novo! É novo! Ah, Heber, então maravilha, pô! É bom, né? É bom! Tem o novo aí, ó! É novo, cara! Pô, deu bom! As minhas mãos aqui, cara! Que doideira, cara! Minhas mãos estão muito boas! Hoje que tomou outra bala. Ah, ué! Um por um? Um por um? Um por um dá mais sorte! Oh! Ruzidi! Ó! Ó! Ó agora, hein? Ovo dá ilusão, né? Tá me iludindo. Toma, então! Toma essa! Agora, fecha o olho! Ruzidi! Meta! É! É! Acabou! Acabou, né? Acabou! Caralho! E aí? Deu? É! Mais uma? Mais uma só pelo meme! Invoca até tirar o artefato da Arunca! Beleza, então! Vai! Agora, estourei! Ih! Imprinte pro Léo! Corvos! Quase o ML! É agora, hein? É agora, hein? Olha lá! Pronto! Parei agora! Ó! Ó! Léo! Gata! Quase! É agora! É agora! É agora! Estourei! Ela veio no primeiro tiro de 10! O artefato não quer vir, né? Foda! Então toma! Então toma agora! Conhece o Jet? O bom é que pega imprinte dela já, tá ligado? Toma, então! Caralho! Espada do fim do outono! Tá aí! Quente demais! E toma de novo! Elbris! Elbris! Eu preciso do Elbris! Eu preciso do Elbris! Eu quero o Elbris! Meu Deus! Eu quero o Elbris! Me dá! Tira dele, dá pra mim! Falta, mano! Se eu fosse tu, Weber! Tu tá ligado, né? Já tem que lançar, mano! Só mais... Mano! Pou, 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 pou! Garanta a gata, tá ligado? Garanta a gata logo! Fica de boa, velho! Pra ter duas, tá ligado? Já deixa mais... Deixa mais... Deixa mais dibas, tá ligado? Tira do luar! Vambora! Vai, e essas molas agora? Não quer não? Vou pegar, vou pegar... Peguei! Quer saber? Toma, então! Toma, toma! Pronto! Se foda aí! É isso! Ai, que nem acabou! Acabou! Ou não? Cara, tem 40 aqui! Eu acho que... É, mano, é justo pra caramba Finalizar no pit! Tá ligado? Já pega a outra, cara! Já pega a outra! Eu penso sempre assim, mano! Se eu peguei uma, pega duas! Pega ter, pega quatro, cara! Pega quatro, pega cinco! Tá ligado? É, não é? É, mano! Vai! É! Toma! Olha lá! Já pegou ela! Olha lá! Sorria! Ah, ah, ah! Olha lá, olha lá! Não foi, não! Toma, então! Ó, ó! Moí! Meta! Ó, ó, ó! Ó, ó, ó! É agora! Olha aí! Outro artefato! Você não queria? Ó, olha aí! Olha aqui, ó! Ó, ó! Ih! É agora o artefato aqui no cantinho! No cantinho! Mas virou quatro vezes! Caladra é bom demais! Toma, então! Garantiu! Acabou! Garantiu! Garantiu! Acabou! Garantiu! Toma! Toma! E agora? Pra finalizar! Brilhou pra caramba! Faltam seis tiros! Um por um? Um por um! Toma! Estourei! Peguei ela agora! Toma! 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 Estourei agora, viu? É agora, hein? Duas aruncas, um artefato dela, um Elbris, um outro negócio lá e ainda quase peguei a Stenny. Mas quase não pega, porém quase dá o sentimento de que não é, não é, não é. Pegou o levo que ele não tinha. Deu bom pra caramba, né? Acho que deu muito bom essa sumonada. Então aí, ó. Pra quem não sabe, o Lord Asker e o Eber, né? Ele tem ML endoidado, é viciado no jogo. É aí pra ele. E foi de first try, né? Diferenciado. Tamo junto, valeu! Tchau, tchau!